Bom dia. Está dando para ouvir, não é, gente? Está tudo ok, não é? Bom, eu queria dizer, como sempre, da minha alegria, da minha satisfação, da nossa satisfação de estarmos aqui em mais um Sábado Feminista, sempre discutindo temas da atualidade sob perspectivas diversas. O Sábado Feminista é uma iniciativa do Quem é Mano Mato em parceria com a Academia Mineira de Letras. O nosso tema de hoje é violência e masculinidades, um desafio cultural. As perguntas que reverberam no ar são muitas, mas principalmente em torno de se a violência é algo natural, é algo que faz parte da natureza dos homens, como muitos acreditam. Até uma questão, às vezes, de testosterona. E dado tanto de notícias que a gente vê todo dia, a gente é meio perplexo, a gente se faz essa pergunta, de onde vem tanta violência? Por que tantos homens, não todos, naturalmente, são tão violentos? E a gente, nessa perspectiva de hoje, a gente pensa que é algo apreendido, apreendido num aprendizado cruel que começa na infância e continua, pela vida fora, reforçado socialmente, culturalmente. E a gente também lembra sempre, nesse momento, que da frase de Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, em 1949, não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase, essa simples frase, abriu um universo de possibilidades para nós, mulheres, de maneira geral, e nós, feministas, em particular. O potencial de mudanças que essa frase aponta. E o outro lado da moeda é que não se nasce homem, torna-se homem, aprende-se a ser homem. Um homem bom, um cidadão, um homem agressor, um homem violento, é esse o aprendizado que a população masculina recebe desde os tempos da infância. Os nossos convidados de hoje para falar sobre essa questão são o Filipe Latâncio, psicanalista, professor da PUC, e, principalmente, criador, fundador ali, participante do Instituto Albam, um instituto dirigido à reeducação de homens violentos por determinação da justiça. Eu estou falando o currículo dos nossos convidados muito brevemente, até para poupar tempo, mas são currículos enormes, muito ricos. O juiz Marcelo Gonçalves, juiz titular do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Belo Horizonte, integrante da Coordenadoria da Mulher em Situação Violenta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mestre em Direitos Humanos, entre tantas outras coisas. E a socióloga Elisabeth Maria Teixeira Fleury, com tese... Ai, Bete, eu sempre troco. A socióloga Bete Fleury, a nossa companheira, de Quem Ama Não Mata, com tese sobre a questão e a atuação junto a várias entidades sobre essa perspectiva. Ela é coorganizadora de algo que eu considero uma obra-prima, que é o Dicionário da Infâmia, que reuniu o trabalho de mais de 50 sociólogos, antropólogos, sobre essa e de outras questões ligadas ao feminismo. E é principalmente pesquisadora da Fiocruz, Minas Gerais, onde desenvolve, a nível nacional, as questões que ela elaborou na tese de doutorado. Agora, uma grande pesquisa a nível nacional sobre a formação dos homens violentos. O nosso roteiro, como sempre, será 20 minutos de fala para cada convidado, e eu vou pedir realmente, assim, estricto senso, observância, porque nós temos certos compromissos com a casa também. Então, 20 minutos de fala, que eu sei que não são suficientes, sempre haveria... Cada um aqui poderia dar uma palestra sobre o assunto de várias horas. Depois disso, meia hora de conversa com o público. Logo após a... Então, a coordenação da conversa com o público vai ficar a cargo da doutora Elisabeth Maria Fleury Teixeira, Teixeira Fleury, entendeu? Ela que vai coordenar. Logo após, então, ali no saguão, nós temos as nossas convidadas de hoje, muito especiais as mulheres do projeto Por Elas, a Claudete, a Fernanda, que estão vendendo aqui as suas peças de artesanato, mulheres que passaram por situações de violência, do projeto da sempre lembrada, reverenciada Elza Mello, que deu uma grande contribuição ao feminismo nesta área da questão da violência. E esse artesanato é a expressão delas para enfrentar a situação de violência. A autonomia e, ao mesmo tempo, o orgulho, de retomar o orgulho de ser uma pessoa, um ser humano com dignidade. Então, o nosso carinho para as integrantes do Por Elas, principalmente para essas duas que eu mencionei, a Fernanda e a Claudete. Temos também a venda de livros da Quixote relacionados ao tema, e sempre as nossas camisetas icônicas do Quem Ama Não Mata, que eu sempre gosto de lembrar, que vem lá de 1980, o design mineiro, um dos maiores do Brasil, o Gustavo Greco, neto da Helena Greco, que estava conosco lá em 1980, e que criou para nós esse slogan, não o slogan, mas a logomarca. O slogan surgiu anonimamente no muro do colégio Pio XII, em 1980, se se ama, não se mata. E depois mudou para quem ama, não mata, mais elíptico. Enfim, também gostaria de avisar, Filipe, que, infelizmente, o nosso querido Filipe Latanzio não vai poder ficar conosco, ele vai fazer a palestra em primeiro lugar, inclusive, porque, por compromissos profissionais assumidos anteriormente, que ele não pôde desmarcar, ele vai fazer a fala dele, e logo em seguida, infelizmente, vai ter que sair, não é, Filipe? Fica com uma outra oportunidade de a gente conversar com o Filipe. Então, enfim, eu gostaria de convidar as pessoas para verem tomar alguns lugares à mesa. de todos vocês três, não é? Obrigada, gente. Obrigada. Então, pessoal, o Filipe vai começar. O Filipe tem uma experiência vasta, de 15 anos, coordenando grupos de atendimento a homens em situação de violência, isto é, homens que cometeram delitos e foram, por isso, pela Lei Mare da Penha, e por isso são encaminhados a grupos reflexivos. Eu queria que ele comentasse toda essa experiência, ele tem toda uma visão, por ser um psicanalista com uma formação acadêmica primorosa. com a palavra, o Filipe Latanzi. Obrigado, Bete. Bom dia, pessoal. Primeiro, queria pedir desculpas, porque eu vou ter que dar uma aula lá para o Instituto de São Paulo, que é uma coisa que estava meio que marcada, que seria aos sábados, mas aí acabou que definiu essa agenda e teve conflito com a nossa aqui, então eu vou ter que falar e sair, não vou poder escutar os colegas, Bete e Marcelo, que seria um prazer escutar, conversar e conversar com vocês, mas, infelizmente, as coisas acontecem. Então, vamos pegar um pouco da fala inicial da Miriam, perguntando qual seria a relação entre masculinidades e violência, por que os homens são mais violentos, e vou falar um pouquinho disso, para a gente poder pensar junto. Os estudos de masculinidades começaram, mais ou menos, na década de 70, meio diluídos em vários países, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que os estudos de gênero começaram na década de 50, precisamente em 1955, mas foram incorporados pelas teorias sociais, pelas teorias feministas, em 1975, com aquele texto inaugural da Gayle Rubin sobre o tráfico de mulheres. Muitos de vocês, certamente, já leram e conhecem bem. Então, a gente pode dizer que os estudos sobre masculinidades começaram, mais ou menos, junto com os estudos de gênero dentro do campo social e das teorias feministas. e se perguntando um pouco como que se formam as masculinidades, quais são essas características, como que é tão intrínseco, assim, as masculinidades, a relação com a violência. E a gente pode começar a se perguntar, será que, de fato, tem uma relação mais taxativa entre masculinidades e violência? E a resposta é óbvia, tanto do ponto de vista do senso comum, mas também do ponto de vista dos estudos, que sim, os estudos mostram que há, no mínimo, uma prevalência de 5 para 1 de crimes violentos cometidos por homens em relação a crimes violentos cometidos por mulheres. Quando a gente passa para a violência de gênero, nessa relação de dominação do sistema binário de gênero, então, isso fica absolutamente evidente. Agora, essa evidência também não pode escamotear o fato de que também tem uma outra característica das masculinidades interessante, curiosa, que quebra um pouco a lógica maniqueísta, que é o fato de que os homens também se expõem mais à violência. Se a gente pegar os mapas da violência no Brasil de todos os últimos anos, a gente vai ver que mais de 90% das vítimas de homicídio, de mortes por armas de fogo, até mesmo de suicídio violento, são também homens. Então, essa relação dos homens com a violência, ela é... Os homens cometem mais violência, mas os homens também se expõem mais à violência, o que indica uma certa necessidade dos homens de provarem algo no que concerne à masculinidade. Eu me exponho à violência para provar que eu sou macho. Tem aquelas fotos engraçadas dos homens fazendo coisas estúpidas e arriscadas, que, de vez em quando, circulam na internet, às vezes eu gosto de passá-las nas aulas. Elas mostram bem como que tem uma relação muito nítida entre masculinidade e provação. A masculinidade precisa ser provada e reprovada e, continuamente, é como se... Eu costumo brincar, se a gente fizesse um gráfico de pizza, daqueles gráficos sobre a energia psíquica gasta nas coisas, os homens, em geral, iam ter pelo menos um terço da sua energia psíquica gasta para provar que se é homem. Vocês pensem o quanto isso é desgastante e o quanto isso também é cansativo. E aí, essas perguntas da testosterona, eu me lembrei, que a Miriam fez, de um estudo conduzido em, se não me engano, em 1996, na Inglaterra, que eles pegaram meninos e meninas antes das mudanças hormonais da adolescência, fizeram um estudo mais ou menos longitudinal, que durou alguns anos, e acompanharam nos jogos esportivos se haveria um aumento de violência concomitante ao momento em que se tem mais testosterona hormonalmente nos meninos. E a conclusão que chegou é que não tem absolutamente nenhuma relação entre a testosterona e a violência. Não se trata disso. não são questões biológicas que fazem com que os homens sejam mais violentos. Isso, às vezes, as pessoas ficam um pouco perplexas com essas constatações, porque como que pode um fenômeno tão difundido e tão, vamos dizer assim, com muitas aspas, universal, não ser fruto de algo da ordem da biologia ou da ordem da essência do masculino, no entanto, algo aprendido. E aí, para explicar isso, a gente precisa recorrer para o sistema, que a gente chama de sistema binário heteronormativo de gênero, usando uma expressão da Judith Butler, que regula a formação das identidades, das subjetividades, e é um sistema marcado por uma série de binarismos. O primeiro binarismo, uma relação de dominação, para usar o termo do Bourdieu, entre homens e mulheres, nos quais os homens estão ligados ao polo ativo da atividade e as mulheres ligadas ao polo da passividade, dentro dessa norma cultural. E aos homens, é exigido, dos homens é exigido que se contraponham de uma forma muito nítida a todas as categorias que são tidas como não masculinas. Ou seja, para ser homem, eu não posso ser passivo, eu não posso ser feminino, eu não posso ser homossexual, a homofobia é fundante das masculinidades. Eu tenho que ocupar os espaços públicos e não os privados, eu não posso ter uma relação com o afeto e com o corpo, eu preciso do racional e da mente. E tem um fenômeno curioso em que nessa bipartição das masculinidades é exigida uma contraposição muito mais nítida às categorias, vamos dizer assim, externas àquilo que se é delimitado como masculino. Então, ver isso é muito simples. Vocês veem a dificuldade que um homem tem, em geral, de demonstrar afeto para outro homem, até mesmo de brincar com uma criança e liberar seu próprio lado infantil e relaxar o corpo, a dificuldade de ser visto em um lugar mais vulnerável. E isso vai desde um homem cumprimentando o outro na rua até na pandemia, onde era muito comum nós vermos casais, por exemplo, um homem e uma mulher, a mulher de máscara e o homem sem. naquelas primeiras reaberturas que tiveram, eu lembro sempre, quando a gente tomou coragem para ir no restaurante, naqueles, a mesas afastadas, aquela coisa toda. Eu, por exemplo, como minha esposa, ela ia no banheiro, todas as mulheres de máscara no banheiro, tranquilo, eu ia no banheiro de máscara, eu chegava lá, tinha seis caras sem máscara, eu ficava até, naquela hora a gente ainda estava meio desesperado. Aí eu falava, gente, como é que é possível essa, na saúde pública, as estatísticas epidemiológicas consideram que ser homem por si só é um fator de risco. Porque homens não se previnem, isso aí todo mundo conhece, um homem que tem alguma doença que não vai no médico, como eu costumo brincar, só vai no médico nos 48 minutos do segundo tempo. Então, nem precisa ir muito longe para a gente chegar, ver exemplos disso, ver tipos assim. Então, dentro desse sistema de gênero, aos homens é mais insuportável habitar lugares opostos àquilo que se é delimitado. Mas vocês podem perguntar por que para os homens é mais insuportável? Como que está tão marcado na identidade masculina? Eu acho que para responder isso a gente precisa pensar que nós, seres humanos, somos marcados por uma situação primeira no mundo de uma passividade absoluta diante do outro, diante do outro que nos cuida, que nos nomeia, que fala, seu nome vai ser Felipe, você é um menino, você vai usar a roupa de tal cor, você vai gostar disso, não gosta daquilo. E essa situação de uma passividade diante dos outros que nos nomeiam perdura por muitos anos na espécie humana de uma forma muito mais incisiva, inclusive, do que nos outros mamíferos. Então, todos nós, humanos, saímos de uma posição inicial de passividade. E a identidade masculina, ela precisa fazer uma torção muito mais difícil em relação a esses momentos originais para poder se afirmar. e ela vai permanecer para sempre na necessidade de negar. Ser homem é não ser mulher, é não ser passivo, é não dar espaço para os afetos, é não ser gay. Claro que estou falando de uma masculinidade hegemônica. Então, a contraposição, a necessidade de se contrapor a algo é uma marca muito nítida da masculinidade, das masculinidades que exigem que as masculinidades sempre se provem. A gente vê ao redor do mundo uma série de rituais de passagem à masculinidade curiosíssimos. Depois, um dia a gente pode comentar melhor sobre eles, são muito interessantes, mas também na nossa cultura nós temos. Homem tem que provar. Você tem que ir, se alguém te convida para um convite sexual, você tem que falar sim, se você falar não, você não é homem, se você vai numa festa, você tem que pegar alguém, se você passa na UFOP, vai morar numa república de homens, você tem que tomar não sei quantos litros de cachaça na mesma noite, depois você tem que ficar com tantas mulheres, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. tem uma série de provações, se os amigos mais velhos ou a família te levam num puteiro, você tem que comer uma puta. É sempre, o tempo todo, se você está num show, alguém olha para a sua namorada, você tem que sair na porrada, porque se você simplesmente virar as costas, você fala, não, deixa para lá, vamos para outro lugar, você é menos homem. Até na psicose, eu já fiz a apresentação de paciente muitos anos quando eu dava aula de psicopatologia lá na UFMG, e aí, homens psicóticos, quando escutam vozes, alucinações auditivas, as vozes que os homens escutam são sempre seu veadinho, sua mulherzinha, e as mulheres, eu nunca peguei nenhum caso de uma mulher que tenha escutado uma alucinação do tipo seu homenzinho, sua lésbica, vocês verem como que a questão da aprovação da masculinidade está tão arraigada nos homens, que até numa alucinação isso aparece, aí vocês perguntam o que as mulheres escutavam, as mulheres escutam sua puta, sua vadia, sua piranha, que é uma questão moral, que tem essa diferença da santa e da puta, da moralidade, mas é uma questão que te desqualifica enquanto mulher, mas que não te faz correr o risco de deixar de ser mulher. Já no caso dos homens, o que está em jogo é a perda de um pilar, vamos dizer assim, ontológico, central da identidade. Os homens sempre com a necessidade de terem que, de perder algo central da identidade, portanto, de perder a identidade. Se a gente pensa que na nossa cultura, desde o nome próprio até os gostos, até a roupa que se usa, a marca do gênero é uma marca fundante da identidade, vamos dizer assim, ontológica como um todo. Então, perder isso é perder a identidade. Então, os homens estão em um dilema o tempo todo de perder a identidade. Por isso que é difícil falar assim, vamos construir outras formas de ser homem, vamos... às vezes a questão que está colocada é ou é ser dessa forma ou é não ser. Mas não é não ser violento, é não ser. Não ser. Enquanto identidade ontológica, geral. Então, a Glória Anzaldúa, que é uma das minhas autoras feministas favoritas, naquele livro Borderlands e La Fronteira, ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela fala, os homens, até mais que as mulheres, estão presos a papéis de gênero. E é interessante perceber esse lugar de aprisionamento masculino diante de papéis de gênero. Sempre que eu sinto essa frase de Anzaldúa, eu gosto de fazer a ressalva que isso, mas de jeito nenhum, torna os homens vítimas, as vítimas do sistema binário de gênero. Muito antes, pelo contrário, apesar dessa prisão, os homens ocupam um lugar de dominação e de poder nesse sistema, usufruem, de vários benefícios, de várias comodidades, silenciam as mulheres. Então, não é vitimizar. É aí que eu acho que é o grande erro contemporâneo desses movimentos espontâneos que discutem masculinidade, esses grupos de adesão espontânea. Não é que eu sou contra eles, mas, assim, quando se fica focando somente, nossa, como a masculinidade te prende, nossa, eu não posso dançar, eu não posso dar uma roupa colorida, eu não tenho licença à paternidade, lógico que essas coisas não estão todas verdades, mas se elas não vierem junto com a percepção de que se ocupa um lugar de dominação, de violência dentro do binarismo, elas acabam se tornando ineficazes. E aí, se torna, por exemplo, a figura do esquerdo macho é uma figura muito pregnante nos dias atuais e é muito comum. A gente vê homens que estão alinhados com um certo discurso, que conseguem falar coisas mais políticas, que falam de feminismo, e tal, mas você vai ver na relação o sujeito, aliás, são os abusadores mais perspicazes, porque, às vezes, a mulher demora a se dar conta que ela está numa relação violenta, porque o sujeito consegue se fazer passar melhor. Então, não é o caso de jeito nenhum de colocar os homens num lugar de vítima, mas é preciso entender, sem também uma lógica maniqueísta, um pouco dessa complexidade das masculinidades. Afinal, um homem violenta para silenciar e dominar uma mulher, mas também um homem violenta para provar a identidade e se defender daquilo que ameaça a identidade. Então, isso eu costumo chamar de dupla via da violência e do paradoxo das masculinidades. Então, de um lado, se violenta para silenciar, do outro lado, se violenta para defender a própria identidade, para se fazer existir. Então, a partir daí, a gente vê como que é difícil pensar em modelos metodológicos para se intervir com os homens autores de violência, porque é preciso, do ponto de vista metodológico, o reflexo desse paradoxo das masculinidades é que a gente precisa, numa intervenção, conseguir apontar o dedo e falar, olha, isso que você fez da violência, isso que você fez da machismo, mas, de outro lado, a gente também precisa escutar os pontos de sofrimento e de estereotipia das identidades. essa dupla via das intervenções é muito difícil e é muito difícil se situar nelas. Então, introduzindo um pouco a questão dos grupos para finalizar, que a Beth, no doutorado dela, ela acompanhou os grupos lá que a gente executava no Albão e ela viu isso bem. Como que a gente tem que alternar entre essas posições e essa alternância não é simples, eu acho que muitas das pessoas que tentam fazer intervenções com homens ao redor do Brasil, o Marcelo vai falar um pouco desse mapeamento mais recente que foi feito, elas acabam errando ao se alinhar a um desses dois polos e não conseguir fazer a transição entre esses dois tipos de intervenção. Porque não adianta você chegar para um cara e falar assim, ah, o grupo aqui é o seguinte, são cinco encontros, cada encontro vai vir um promotor ou um juiz ou um psicólogo ou um assistente social e falar no ouvido do cara que não pode fazer, não pode, não pode, não pode, falar da lei e tal. Isso não vai funcionar. Como se a identidade masculina é uma espécie de escudo. Bate e volta. Agora, se você chegar e ficar passando a mão na cabeça, coitado dos homens, nossa, você cometeu violência, mas por que você está oprimido num sistema onde você não pode, você é obrigado a ser de tal forma, coitado de você? Também não vai funcionar, porque aí o grupo vai acabar virando mais um lugar do ciclo para repetir a violência. Então, é preciso achar uma medida nisso e é preciso entender que os homens autores de violência, que é uma coisa que eu sempre discuto com a Bete e com o Pedro Paulo Cava, depois que ele fez uma peça de teatro, um documentário, um curta-metragem baseado em algumas das experiências, o autor de violência não é o outro, não é o diferente, entre eu e o autor de violência não existe um muro rígido. A gente precisa entender que isso faz parte da gente. A minha construção de masculinidade também é a mesma do cara que cometeu violência e nada me impede que alguma situação da vida de repente me convoque para cometer uma violência. Não existe e eu não sou diferente da pessoa que comete e quando a gente consegue entender isso, a gente faz uma conexão melhor. Claro, a gente fala hoje masculinidades no plural porque é diferente um homem psicólogo que estuda gênero, um homem trans, um homem negro, um homem de uma classe social X ou Y, um homem que tem uma profissão tal. Isso tudo tem variações nas masculinidades, mas todas elas têm uma relação com essa matriz que eu mencionei, binária, heterossexual, de gênero. Então, queria introduzir um pouco, acho que, já sabendo, imaginando por que linha que a Beth e o Marcelo vão falar, então, para introduzir um pouco essas características das masculinidades, peço desculpas mais uma vez, a gente queria muito ficar para ouvir a Beth e o Marcelo e para a gente conversar e trocar essas ideias. Infelizmente, não posso. Depois, eu posso deixar meu e-mail com vocês, quem quiser trocar uma ideia. E a gente vai ter outras ocasiões também, em outros eventos do Quem Ama No Mata, que é um movimento muito bacana, histórico e fundamental no Brasil, para a gente poder conversar. Está bom, gente? Obrigado. grande figura, não é, gente? Nós não podemos perder o Felipe de vista. Tchau, boa aula para você. Então, pessoal, ele brincou comigo lá na casa do jornalista quando a gente falou sobre esse assunto. é difícil falar depois da Beth. Também não é simples falar depois do Felipe, não é, gente? Mas eu vou ficar em pé porque eu tenho a aflição desse negócio de ficar enterrada nessa cadeira enorme. É o seguinte, também que eu quero mostrar para vocês todos de Blanc Rouge para homenagear a Fafiche, não os franceses, mas a Revolução. Lembrando da nossa época, porque hoje é uma época especial. Também queria mostrar de novo a capinha do nosso dicionário, comentar que a gente está fazendo a segunda edição do Dicionário Feminino da Infame, Acolhimento e Diagnóstico de Mulher em Situação de Violência. Eu acabei de vir de uma reunião em Florianópolis, daquele seminário Fazendo Gênero. Eu vou até comentar sobre isso e comentar de um outro seminário que eu fui à Brasília. Eu queria que o Felipe estivesse aqui, que eu queria que ele comentasse uma tendência que está aparecendo aí, mas o nosso juiz que está aqui de plantão hoje também... O senhor está de plantão no quê mesmo? Dos flagrantes. Você vê que é um homem que trabalha. Já fizemos cinco audiências antes de vir para cá, mas vamos lá. Eita! Assim é que a gente gosta. Então, eu vou apresentar rapidamente para vocês um trabalho de pesquisa que eu fiz em Belo Horizonte, que foi minha tese de doutorado lá da Universidade Federal de São Carlos. São detalhes muito profundos, então, eu vou fazer uma passagem rápida para não estourar o tempo. Agora, vocês me ajudem e, quando faltar cinco minutos, Miriam, conta aí no seu reloginho. Me ajuda aí a controlar a coisa. Bom, cadê o Tiago? Você está me ajudando a passar isso aí? Então, passa lá. Então, eu queria mostrar para vocês, primeiro, a gente, nessa nova renovação do dicionário, a gente convidou o Jorge Lira, que é um dos grandes autores brasileiros que tem trabalhado o tema das masculinidades, começando pela questão da paternidade. Ele começa com isso, ele criou um instituto em Recife chamado Instituto Papai, ele é um dos grandes pesquisadores brasileiros e latino-americanos que trabalham do tema. É importante reconhecer que o feminismo, ele fala de onde vem a raiz do trabalho dos homens que lidam com a questão da masculinidade, está toda debruçada sobre os desafios colocados pela teoria feminista no mundo. Isso é reconhecido mundialmente, todos os grandes teóricos que trabalham com a questão da masculinidade falam a mesma coisa que o Jorginho Lira está falando. O grupo de pesquisa deles chama-se GEMA, eles trabalham com a questão da masculinidade, da sexualidade, etc. Em geral, são psicólogos que vêm da psicologia social e estão instalados nesses departamentos de psicologia social nas universidades. É importante reconhecer que o feminismo foi responsável por sua revolução, por uma revolução em nossa sociedade, tanto no campo da ciência como na vida cotidiana das pessoas, ao discutir e tentar transformar a condição de subordinação das mulheres. discutiu, em contraponto, o lugar da dominação dos homens. Então, reconhecemos como um problema social a questão da legitimação e, principalmente, a questão da permanência na nossa sociedade, dessa ideologia patriarcal, machista, sexista, que atribui às mulheres um lugar na vida privada e da vida reprodutiva. As mulheres ficam relegadas ao campo da vida privada, isso já foi muito falado, mas eu queria só mostrar de onde parte toda essa discussão das masculinidades e vem daí. E eles começam por reconhecer o lugar do homem na relação com os filhos, que é uma coisa que sempre foi retirada dos homens, a participação na intimidade da relação afetiva familiar com os filhos e é dessa origem da discussão que nasce a questão da discussão das masculinidades, de vários teóricos que estão pelo mundo. Um outro teórico muito importante que eu nem cito aqui, que é Connell, hoje é uma mulher trans, é uma australiana, que depois que enterra a mulher, foi casada, etc., aí faz a transição e hoje é uma mulher. Eu não consigo nem pronunciar o nome que ele adotou agora, ele antes era Bob Connell, era muito conhecido. Pois é, ele já questionava provavelmente o lugar, é um grande sociólogo, é um grande teórico, as discussões mais profundas, quem construiu teoria sobre masculinidades e a teoria da masculinidade demônica partindo do Gramsci, que é aquela questão da hegemonia, ele constrói a partir daí essa imagem simbólica da masculinidade demônica, do qual o Felipe falou muito, que é essa matriz de masculinidade que direciona todo tipo de masculinidade nas nossas culturas. Pode passar. Aí, a professora Lourdes Bandeira a letrinha eu não consigo ler. Eu tenho que chegar aqui. Acho que todo mundo consegue. Não tem que explicar isso aqui. Então, a professora Lourdes Bandeira é uma grande teórica que morava em Brasília, da UNB, acabou de ser homenageada agora no Fazenda do Gênero, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, ela faleceu, foi secretária executiva do Ministério das Mulheres na época de Eleonora, na fase da Dilma, é uma grande estudiosa da questão da violência praticada contra as mulheres e abrigou uma grande antropóloga que eu adoro o pensamento dela, que é a professora Laura Rita Segato, uma argentina que voltou para Buenos Aires agora, está aposentada da UNB. Depois eu vou falar sobre um pouco dela. Ela localiza o paradoxo. Então, eu uso muito essa teoria dela, ela mostra aquela história de a gente ter lutado 40 anos, ter modificado um monte de leis, no caso do Brasil, TV Constituinte e tudo mais, e daí, e daí? Adiantou alguma coisa? A sensação das mulheres que vivem em situação de violência e todos esses casos escabrosos que todo dia a gente vê nas manchetes dos jornais e que nos entristecem profundamente, nascem desse paradoxo e essa, a pergunta de pesquisa que eu me coloquei e que foi a Simone Oliveira que está aqui, nossa amiga, que ajudou a fazer o dicionário, inclusive, ela que me esclareceu, ela me falou, Bete, existe uma coisa chamada grupos reflexivos. Quando eu estava buscando o que é que eu iria estudar no meu tema de sociologia e da violência para o doutorado. E quando a gente fica diante desse problema, quer dizer, fizemos tudo isso e agora, por que nada muda? Pode passar, Tiago. Daí, a pergunta que eu faço é essa, quer dizer, por que nada muda? Então, quando a gente vai estudar na sociologia, na antropologia, o que você vê? As mudanças culturais são coisas lentíssimas, as pontagotas. Então, a gente tem que ter paciência? Tem. A legislação que nós conseguimos construir, ela tem ajudado a proteger as mulheres? De certa forma. Porque a gente vê tantos casos horrorosos acontecendo, o que é que eu cheguei à conclusão com os meus estudos e com os estudos que existem à nossa disposição na bibliografia mundial, produzida? É que não dão conta, as mudanças são tão a pontagotas que quando a gente consegue aprovar as nossas leis, quer dizer, os movimentos avançados pressionam os congressistas em qualquer lugar do mundo e isso se dá da mesma maneira, o processo social é parecido, é semelhante, não é? Porque todos somos humanos, não somos ETs, então os processos se passam do mesmo modo. A gente consegue avançar os movimentos, as pressões chegam no legislativo, conseguem se produzir leis mais avançadas. A vida social, ela está tão avançada quanto as leis? Não está. Então, por que que eu me interessei e estou me embriendo cada vez mais nesse tipo de estudo de o que é que faz os homens se tornarem homens tais como são? Ou as mulheres se tornarem mulheres tais como são? São as coisas que estão escritas na lei? Não. O que nós estamos estudando são normas que não estão escritas. Um dia poderão até chegar ou antes estavam inscritas na cultura, se tornaram às vezes leis que são, vamos dizer, implícitas no simbólico da nossa cultura, mas às vezes não estão explícitas. E muitas vezes são para não ser explicitadas, como essa questão da subordinação. Tem que estar implícito. Nós, mulheres mineiras, não conhecemos muito bem esse catálogo. A gente não pode dizer a maioria das coisas que são desagradáveis, agressivas e violentas socialmente falando. A primeira coisa que uma moça para ser uma dama na vida social mineira aprende é a ficar calada. você não pode enunciar nenhuma dessas normas que estão inscritas na cultura. É uma interdição social. Você será deseducada, deselegante e desagradável se você disser aquilo que não é para dizer. Então, o que o feminismo faz, muitas vezes, é combater este silêncio. Então, quando o silêncio se instala, é o lugar da aceitação, da submissão. por isso é que a regra de ouro de uma moça elegante na vida social ensina o silêncio. Você tem que concordar com as normas tais como elas estão, tais como elas estão colocadas e assim vamos manter as coisas tais como elas devem ser. Assim eram os nossos avós, os nossos bisavós e as nossas mães, muitas vezes. E nós, muitas vezes, repetimos isso no cotidiano da nossa relação familiar. A gente não se dá conta. quando a gente está questionando esse lugar da cultura nos nossos cotidianos, a gente, muitas vezes, se pega em flagrante. Muitas de nós aqui somos mulheres analisadas. Então, a gente coloca a cultura em suspensão, porque a gente coloca essas normas todas em discussão. Aqui tem muitas mulheres do campo da psicologia, então, a gente sabe disso. Aliás, eu tenho uma grande amiga, eu não vou dizer quem é, uma mulher que tem uma posição de poder, etc., dentro da minha instituição. Ela se espantou quando soube que eu fazia psicanálise frequentemente. De vez em quando, eu voltava para os consultórios. Ela olhou para mim com uma cara de como se eu fosse alguma louca, perigosa, e me perguntou, mas por que você vai fazer psicanálise? Eu falei, porque eu sou histérica de carteirinha. Fui diagnosticada. Ótimo, melhor ser histérica do que psicótica, como diziam. Pode passar. eu fui trabalhar o conceito da socialização. O que é o conceito da socialização? Inclusive, quando você trabalha em cima do pensamento dos dois Berger, Brigitte e o outro marido, esqueci o nome, eu depois falo deles aí na frente, eles mostram o quanto que, na infância, é muito mais importante a estruturação, processos no interior dos quais foi construída, parte importante da estruturação de comportamento com base em normas, valores e crenças, que é aquilo que eu disse, que são as leis sociais que não estão escritas, estão inscritas. Então, nessa pesquisa, nós partimos do princípio de que, por meio de levantamento de lembranças da infância, reconstrução de memórias a respeito do processo da socialização vivida, poderíamos ter acesso a algumas características das disposições estruturadas. Isso é uma expressão criada por Bourdier, Pierre Bourdier, que, aliás, a maioria das feministas odeia, porque ele teve uma querela com os feministas nos anos 70 e, até hoje, são interditados, inclusive, teses de doutorado que as minhas, por exemplo, foram todas proibidas em Minas Gerais, na UFMG, onde quer que seja, que pratica essa linha de abordagem do feminismo e dominam os departamentos de sociologia. Você vai lá concorrer, você toma bomba. E ainda é perverso, porque eles deixam você passar até a entrevista. Chega lá e fala assim, você ainda não está preparada, é porque você fala de Bourdier, você não pode. Mas eu adoro Bourdier, achei ele um cara sutil, interessante. Que importância você tem uma briga que ele teve com as feministas nos anos 70? E daí? Isso não importa. Por isso, fui fazer na Universidade Federal de São Carlos, porque lá eles são muito ligados à Sorbonne, ao Departamento de Ciências Sociais, que discute, baseado muito nas teses do Bourdier. É um grande estudioso que foi para a rua como eu estou fazendo. Só que ele tinha uma equipe de 30 pessoas, eu, em geral, tenho só eu mesma, agora estou tendo uma equipe de três pessoas, quatro pessoas. E vamos ver se a gente tem uma quinta pessoa que é o Valdizinho, sobrinho da Miriam, estudou cálculo a vida inteira, deu aula a vida inteira, agora ainda estou rastreando a minha tese, falou, não tem nenhum erro de estatística na sua tese. Graças a Deus. Grande figura, o Valdizinho. Passa aí para mim, Tiago. Aí, os estudiosos do Berger. Olha, os estudiosos das áreas de educação, socialização de crianças destacam os conceitos. Socialização primária é a que se dá na infância e que eles dizem que é exatamente a mais estruturante, é a que é mais difícil de você apagar. E a socialização secundária, discutidos por Berger e Lucchmann. Esses autores postulavam que estar em sociedade significa participar da dialética da sociedade, dessa troca de idas e vindas e da inscrição dos costumes nos nossos processos culturais. O que implica que os processos de socialização seriam objetivamente a condição para se tornar membro da sociedade. Fazia uma ressalva, porém, de que o indivíduo não nasce membro da sociedade, e sim com predisposição para a sociabilidade. O que implica que os processos de socialização seriam objetivamente condição para que se torne um membro da sociedade. Pode passar. Aí, o Berger e o Muluch. A gente fala que a interiorização a saber, a apreensão ou interpretação imediata de um acontecimento objetivo como dotado de sentido para aquela pessoa, isto é, como manifestação de processos subjetivos de outrem, dessa maneira torna-se subjetivamente significante para mim. É mais ou menos traduzir para uma linguagem sociológica aquilo que o Felipe estava relatando aí da construção da identidade. Está certo? Você vê que os psicólogos veem de uma maneira e descrevem de uma maneira a sociologia de outra. A sociologia descreve de maneira externa ao indivíduo aquilo que é interno. E que foi uma conquista também da sociologia trabalhar o mundo interior e não só a questão de questões sociais, etc. e tal, que um pouco a esquerda clássica meio que exigia que a sociologia fizesse, trabalhar com a microssociologia envolve esses processos subjetivos. E isso é uma coisa que você, para apreender isso numa pesquisa, gente, é um grande desafio. Isso é apaixonante de certa forma, ao mesmo tempo nos deixa sempre em suspenso. A gente nunca tem certeza absoluta se o que você está analisando é aquilo que você percebeu de fato ou não. É como se diz em pesquisa, você aprendeu sempre um trecho da realidade, nunca será a totalidade, evidentemente. O campo da memória social, que eu também gosto muito, a gente que fez aquela pesquisa do resgate da memória das mulheres em Minas, também trabalha com o pensamento de Raul Box, que é a memória individual é uma visão acerca da memória coletiva. O que nós convocamos os homens que nos deram entrevista nos questionários extensíssimos que a gente fez sobre a infância deles e sobre a juventude deles e depois transformamos isso em dados estatísticos foi exatamente convocar a memória dessas pessoas. Então, a gente foi construindo questionários minuciosíssimos de maneira que a pessoa fosse entrando no clima de lembrança à medida que fosse respondendo. E aí a gente observou que durante duas horas a gente conseguia que os coordenadores de grupos reflexivos nos emprestaram aquelas duas horas para aplicar o questionário. Então, eram 17, 18 homens em cada sessão respondendo esses questionários. Eles ficavam profundamente envolvidos e interessadíssimos, porque já tinham tido todos aqueles debates nos grupos e depois eles meio que fechavam isso fazendo essa reflexão profunda que a nossa pesquisa convocou a eles para fazer. Então, para nós também foi uma experiência muito interessante ver o quanto que era agradável para eles. Não era simples, era difícil, mas eu também coloquei para eles que não existem pesquisas sobre esse tipo de tema na pesquisa brasileira nem latino-americana. Não existe nada, gente. Nós estamos partindo do zero. E estamos construindo uma linha de pesquisa que eu espero que se torne uma tradição, espero ter saúde para isso. Então, bom, aqui o que ele fala também que é muito interessante. Eu observava também o Halbox que distinguir entre a realidade passada e a consciência presente da realidade passada. Ok? Então, é mediado pela lembrança e pelo que o cara entende que é o passado dele a partir do momento em que ele faz a sua reflexão. Então, tudo isso está mediando uma pesquisa. a gente não pode dizer assim, eu peguei a realidade com a mão. É igual aquela música, eu peguei o sol com a mão. Não é. É tudo mediado. Por isso que os questionários são coisas muito delicadas que você tem que construir com técnica e com muita profundidade, senão você não chega mais perto possível da realidade do passado daquela pessoa. Pode passar. Tiago, obrigada. Bom, aí eu falo um pouco do método que houve aquela observação sociológica durante um ano nos grupos do Albam. Ainda não tinha conhecido o juiz, o juiz Marcelo me facilitou muito a minha vida porque ele me apresentou para uma psicóloga que também é uma policial civil, a Regina, do programa Dialogar da Polícia Civil, onde é um outro local onde se faz grupos reflexivos em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Aliás, hoje é o único local que eu saiba, a não ser que já tenham criado os tribunais, nos tribunais de justiça. Então, depois você vai me contar como é que está aquela história, ela contou louca para saber dessa fofoca. Os tribunais de justiça do Rio, do Brasil inteiro, hoje têm coordenações de violência doméstica e familiar e estão convocados a criar os grupos reflexivos nos estados. E aqui em Minas foi criado um grupo de trabalho para fazer uma análise disso. O Felipe está envolvido, a Raiberca também, que é fundadora do Albam. O Albam fechou suas portas em 2021 por falta de verba na justiça. E hoje, o projeto de abrir verba na justiça foi votado dentro da Assembleia Legislativa e hoje é obrigatório que se tenha verba no sistema de justiça para criar os grupos reflexivos. E agora o pessoal está passando apertado porque tem que criar os grupos reflexivos no Estado de Minas Gerais inteiro, nas grandes regiões. Não é verdade? Então, isso também é uma conquista. Eu acho que tem muito a ver com a nossa discussão também na Assembleia Legislativa, que nós também cobramos muito isso, falamos muito do fechamento do Albam, que é um instituto premiado três vezes pela ONU, não é pouca coisa. Então, isso eu não disse aqui, podia ter dito na presença do Felipe que eles merecem isso, eles trabalham maravilhosamente bem. Posso dizer que eu fiquei um ano lá frequentando, a despeito deles estarem cheios da minha presença. Vamos ser honestas. Já terminou? Então, vamos lá, vai. Então, agora, vamos passar um pouco as conclusões? Deixa eu dizer sobre a questão da infância. Na infância, pode passar. O que eu observe... Oi? Sobre os dados. Os resultados. Pois é. Então, na infância, o que eu observei, principalmente, saiu um artigo agora meu em São Paulo, na revista da Academia Paulista do Direito. Eu conto muito isso. O que eu observei muito, que é fraglante aquilo que o Felipe falava, é uma rejeição profunda à cultura da feminilidade. Então, qualquer coisa que pudesse traduzir a feminilidade, um comportamento subserviente, a regra do pai, a regra da família, tudo isso era rejeitado pelos homens. Assim, profundamente rejeitado. Aqui, eu falo um pouco da questão da moralidade. Os homens que eu entrevistei, eles foram criados ou no final dos anos 70, entre os anos 80 e 90, pela faixa etária que eles tinham. o que é que a gente vê? Que mesmo essas famílias nos anos 80 e 90 nunca falavam sobre sexo com as crianças. As crianças tinham que descobrir com um amigo mais velho, ou ouvir nas conversas escondido, coisa que a gente viveu na infância da gente nos anos 50 e 60. Inacreditável. E isso ainda é cultivar. Pode passar. aqui eu mostro que eles têm uma vida toda regrada, eram famílias simples, famílias de trabalhadores em geral que viviam bairros em áreas periféricas de Belo Horizonte, e eles não tinham essa estrutura como a saúde pública muito enxerga na questão da prática da violência, das famílias onde exige violência, que são famílias estruturadas, são famílias desorganizadas, são famílias... Isso as crianças são criadas de qualquer maneira. não é verdade na minha amostra, que são 30% dos homens que passaram por grupos em Belo Horizonte em 2019. É uma amostra que não é pequena. Havia horário para tudo, os meninos viviam uma vida organizada, não era uma vida desestruturada, não é a realidade que os estudos da saúde pública descrevem, não foi o que eu encontrei. Pode passar. Os tipos de violência. Então, eu queria dizer primeiro que os homens que vão para grupos são apenas alternativas, não são homens que tentaram o feminicídio, não são homens que conseguiram executar um feminicídio e nem coisas de violência muito extremada. São coisas mais, vamos dizer assim, entre aspas, light. Ok? Empurrão, meio que... Uma violência física que não... O percentual de violência física que nós encontramos foi de 14%. Não foi maior do que isso. O máximo que nós encontramos de grande incidência foi violência psicológica, que se traduz muito em discurso violento, em brigas muito sistemáticas, em uma opressão meio que mesmo no campo do comportamento, da conduta, da proibição, da interdição, etc. Violência física foi um caso mais raro. Pode passar. Assim, os homens alegavam muito que foi um mal-entendido entre eles. A violência, eles não assumem que existia. Tanto é que eu descrevo os tais dos cinco discursos, que é um dos fenômenos que eu descrevo nos estudos qualitativos, que foi produto da minha observação de um ano, eu descrevo um fenômeno que eu chamo de os cinco discursos, que é o discurso da ignorância, da violência, o discurso da crise, que eles reconhecem que há uma crise, depois o discurso da origem, de quem eles são, como eles foram educados, como eles foram ensinados a procurar uma mulher, a escolher uma companheira, como eles devem se comportar na relação amorosa, etc. Depois, o penúltimo discurso é o discurso do desamparo, quando eles se veem diante de uma lei que protege as mulheres e quando eles são incriminados pela violência que cometem, eles se veem desamparados diante de um sistema que educou-os para ter privilégios de poder, de mando, de subjulgar as mulheres e, de repente, eles entendem que tem um sistema que está protegendo as mulheres. E, nesse momento, eles se sentem muito desamparados e começam a discutir o desamparo, tem que ter uma lei Maria João da Penha, aquela história da lei João da Penha e que não é possível, que só protege as mulheres. Esse discurso é repetido sistematicamente, eu ouvi isso o ano inteiro. E aí eu identifiquei isso como o discurso do desamparo, na medida em que eles, como o Felipe disse, eles vão passando pequenos filmes, vão levando para eles informação, revistas, eles fazem subgrupos, fazem trabalhos de grupo, apresentam e fazem reflexões profundas e também falam, choram as suas misérias humanas o tempo todo, como ele disse, tem muito que se escutar esses homens. Então, quando há essa coisa dialógica, eles começam a avançar e chegam no abandono. Depois que eles ultrapassam essa fase do abandono e a consciência, a autoconsciência vai aumentando e eles vão absorvendo aquela discussão de igualidade, igualdade, democracia na relação. eles nunca pararam para pensar sobre isso porque nunca foram instados a pensar sobre isso e também nunca tiveram ninguém escutando as dores deles. Porque, é como o Felipe estava dizendo e eu observei isso muito, a ignorância da violência que eles demonstram tem a ver com a ignorância que eles são obrigados a ter em relação às violências cometidas com relação a eles desde que são crianças. Então, aquele negócio da violência para o enquadramento num tipo de masculinidade aceita socialmente é um processo de muita opressão familiar, social, de escola, de bairro, de grupo, de gangue, seja do que for. Esse tipo de violência eles têm que esquecer para poder se enquadrar e estar dentro dessa estrutura social. E, se eles esquecem isso, também eles não são capazes de reconhecer a violência que eles estão cometendo. Esse é o processo. É um duplo esquecimento. Eu acho que eu preciso terminar. Que pena. Então, assim, nós cruzamos, nós investigamos a questão da religiosidade, ficou faltando no questionário novo, vai ter. Nós não perguntamos qual era a religião. O que eu me preocupei muito foi trabalhar com que tipo de incidência de religiosidade havia na família. E aí eles reconhecem, volta para trás um pouquinho. Não, pode passar, não é isso não, pode passar. O que foi que envolveu, a violência verbal foi a grande maioria e eram os homens mais jovens que cometeram violência verbal. Muito mal entendido. E eles, aí, pode passar. Não, agora volta um que eu vou mostrar as motivações. Aqui, como que eles explicam? A falta de, aqui, olha, falta de diálogo é a explicação mais assim ouvida entre nós. Depois, incapacidade de comunicação, que é mais ou menos a mesma coisa. Eles alegam isso. Isso é uma alegação da classe média e do pessoal, como que eu posso dizer, das celebridades na mídia. Essa é uma discussão que quando se desfaz um casamento célebre, famoso, ah, foi falta de comunicação, incapacidade disso, incapacidade daquilo. É uma coisa, mas vamos dizer assim, uma desculpa social. Então, eles incorporam isso e reproduzem isso, eu acho que um pouco para se defender. Agora, incapacidade para enfrentar crises é muito interessante. Eu não estou negando que há falta de comunicação. É aquilo que eu sempre falo. Se os homens são criados dentro de um cercadinho, as mulheres são criadas dentro de outro cercadinho, é lógico que os dois mundos, para conversar, fica quase que inviável. Um fala de uma coisa, o outro entende outra coisa dentro da cultura que ele foi permitido ter. E a mulher fala de uma coisa e o cara entende de outra. E o homem fala de uma coisa, a mulher entende de outra. Dentro de casa, a gente tem isso com os filhos da gente, mesmo a gente tendo educado eles para uma outra prática, ainda bem que o meu filho está falando no telefone, não vê o que eu estou falando dele. A gente educa de uma maneira feminista, vamos dizer assim, mas o mundo educa de outra maneira. Esse é um desafio que as mulheres que estão empenhadas em trazer outro tipo de referência para os seus filhos enfrentam no seu dia a dia. Então, acho que agora terminei. Acabou. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Marcelo está pedindo para você inserir um gráfico que nós agora só descobrimos que ele tem. Tem como fazer isso? Não há necessidade. O meu tempinho é curto. Então, você olha aqui e meio. O meu tempinho é curto. Não tem problema. Bom dia a todas e todos. Satisfação de estar aqui nesse local de fala. Peço licença, professora. pede falar depois dela. É uma responsabilidade enorme. Confesso a vocês que quando me fizeram, quando ela me fez esse convite, era para quê? Para prestigiá-la como participante da pesquisa de doutorado dessa. Por isso que eu vim assim, livre, leve, solta, alegre, feliz. E na hora que ela falou assim, não, você vai ter que falar e você vai ter que registrar. Aí eu falei assim, minha mãe do céu. Sabe aquelas tacardinhas que vai dando na gente assim? E aí ela falou assim, é lá na Academia Mireira de Letras. Aí eu falei assim, aí eu vou ter que tomar um diazepão, uma coisa dessa, do tipo. E num dia em si, essa semana toda a gente estava em Brasília, está a Jornada Maria da Penha, um evento que começa das oito e termina às dezenove horas, de segunda a sexta-feira. Eu cheguei ontem, era por volta de dez e meia para chegar aqui. eu estou no plantão ainda dos flagrantes, deixei vinte e cinco audiências, mas consegui fazer cinco. Eu falei, vou fazer um pedacico, mas a minha esperança é que ela falasse ainda assim, não, você só veio aqui para bater palma para me representar. Mas, enfim, missão dada, missão cumprida, a gente tem que fazer esse papel. A minha participação em grupos reflexivos, ela começa lá em 2015. Então, eu tenho quase que a metade da minha carreira envolvida em violência de gênero, estudo, pesquisa e prática. Junto lá ao segundo juizado de violência doméstica e também na coordenadoria e também no nosso Fórum Nacional de Violência de Juízas e Juízes, que é o Fonavide, do qual também faço parte da diretoria e também da área de pesquisa da Infam, da nossa Infam do STJ, também trabalhando essa questão de violência de gênero. Os grupos reflexivos surgem no Brasil como uma discussão em torno de a gente fazer essa grande diferenciação. Será que a gente precisa de mais punição aflitiva, punição penal, reclusiva, limitando responsabilidade, limitando liberdades, ou a gente precisa trazer essas pessoas também para uma discussão mais humanística, a ideia do tratamento de ser humano. Mas aí vocês pensam bem, como é que esse juiz, em 2016, pode trazer essa temática, eu digo para a gente fazer aí uma reflexão sobre o momento do movimento feminista. Trazer isso para o meio jurídico, a discussão em que a gente vai trabalhar homens autores de violência de gênero. mas, mesmo assim, em 2016 para 2017, nós criamos as chamadas audiências de fortalecimento. Foi uma audiência reconhecida pelo CNJ, onde? Conselho Nacional de Justiça. E Conselho Nacional de Justiça em que a mulher trazia a necessidade de conversar com esse homem. Ela queria, era uma demanda nas audiências comigo. Eu falava, mas a senhora pode ficar na sala de acolhimento, não precisa falar com ele. Mas eu preciso falar com ele. Eu quero falar com ele. Gente, como é que eu vou colocar isso num momento em que o movimento não admite a presença dos dois na mesma sala? E assim nós tivemos a coragem, colocamos, fizemos toda uma sistemática, um procedimento, isso aí foi matéria do Conselho Nacional de Justiça. A partir daí, nós conseguimos o gatilho para trazer a discussão no sistema de justiça, a discussão sobre masculinidades em homens. Neste momento, a gente introduz, antes de falar da masculinidade, a discussão de grupos reflexivos. Mas nós tínhamos aí, neste momento, duas grandes correntes que ainda evitavam a gente trazer essa metodologia efetiva para o sistema de justiça. Quais eram? Conciliação e mediação, que estava um movimento grande dos centros de conciliação, e as justiças restaurativas. Nós não tínhamos um espaço ainda, por quê? Porque só essas duas metodologias eram admitidas pelos movimentos feministas dentro do judiciário. Vou fazer esse recorte. Não, de vocês, muito mais amplo. Então, trazer o homem através de uma metodologia para ser discutido em um judiciário, onde a pauta maior é, de fato, o feminismo jurídico, a estruturação do feminismo jurídico necessária, que era um marcador para aquele instante, era complexo. Então, nós tínhamos que fazer o quê? Trazer resultados, dados efetivos. Por isso que a professora começa também a pesquisa dela. O projeto Dialogar, que era o projeto Dialogar, na época, em 2013, que ele inicia em Belo Horizonte, em 2013, junto com o projeto Albão, o projeto Albão como um dos primeiros, nós tínhamos poucas iniciativas no Brasil. A primeira iniciativa de grupo reflexivo dentro do projeto judiciário surge em Rondônia, com o programa Abraço. Em 2006 e 2007, o colega Álvaro, ele inicia essa ideia trazendo a ideia australiana, a ideia americana, que já se trabalhavam para a discussão dessa sistemática sobre as origens, os movimentos, os modos, os marcadores, as estruturas que afetavam a formação dessa personalidade masculina, ainda mais afetada por essas estruturas patriarcais e machistas dentro dele. Então, com este movimento, nós conseguimos trazer a discussão em 2017 para dentro desses fóruns, mostrando que era possível trabalhar a figura de gênero masculino dentro do sistema de justiça. E qual era a melhor ferramenta efetiva que demonstrava a eficácia desse trabalho discutindo essas estruturas internas deste ser humano? Eram os grupos reflexivos. Mas vocês me perguntariam, mas e a justiça restaurativa? E as conciliações e as mediações não surtiam resultados? Nós não tínhamos dados. Nós tínhamos experiências nas comarcas, experiências no tribunal dizendo que eram efetivas. Mas qual é o índice de retorno dessas pessoas? Como é que eu posso identificar que aplicando essa metodologia essas pessoas não retornam para o sistema de justiça? Não iam reincidir? Não iam retornar para o sistema de justiça. Aí a questão, professora Sola, não me permite, eu não posso falar de reincidência. Por que eu não posso falar de reincidência? Porque eu não trabalho crime. O crime. Eu trabalho no universo de medidas protetivas. A medida protetiva, ela não analisa o crime. Ela analisa um comportamento que aplica uma medida protetiva, que é um comando judicial, mas sem se preocupar com o crime, porque ela é mais efetiva. então na hora que eu analiso esse instrumento que não aplica pena e sim medida protetiva, eu não posso usar reincidência no termo jurídico. Se vocês entenderem reincidência como retorno, eu vou usar essa expressão. Mas a gente tem esse cuidado no universo jurídico de usar retorno, regresso ao sistema de justiça, e não a terminologia reincidência, porque ela tem uma conotação jurídica. Para mim, ter uma pessoa reincidente, eu tenho que para criticar um crime, condenado por um período de cinco anos, do fato. Então, esse marcador, ele não é usado na medida protetiva, porque ela não tem natureza penal. Então, através desse estudo feito no universo da medida protetiva, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de pesquisa do qual eu fiz parte em 2019 e 2020 para a gente fazer um mapeamento nacional desses grupos. Tudo bem, vocês estão defendendo aqui nos fóruns que essa metodologia funciona, quantas existem no Brasil? Qual é a forma de criação, sua metodologia, como eles são mantidos, quais são os parceiros, qual o tempo de duração dele, qual é a forma em que se estuda, quais são os tempos das sessões, enfim, mapeiem isso para nós, tragam essas informações para que a gente possa identificar que metodologia é essa e se ela é, de fato, eficaz. Vejam bem, o trabalho que nós estamos tendo para quê? Para trazer a figura de gênero masculino como ser humano dentro do sistema de justiça para que ele também seja estudado. vejam a preocupação que o sistema de justiça também vai nos limitando à acessibilidade e assim nós o fizemos. Em 2019, 2020, fizemos o mapeamento e identificamos 312 iniciativas em todo o país. 312 iniciativas. Minas Gerais tinha 10 iniciativas nas nossas 298 comarcas. Eram iniciativas viáveis? Sim. Identificamos os marcadores, a forma, financiamento, tempo, identificamos. Mas aí, o que eu saí dessa pesquisa com uma provocação? Deixamos de pesquisar a eficácia do grupo. Era a pergunta principal, mas aí o grupo ficou tão preocupado em mapear e identificar que nós saímos disso. Aí que me surge a ideia, eu falei, vou fazer o mestrado grupo reflexivo efetividade no sistema de justiça, esse que eu fiz na nossa infância no Superior Tribunal de Justiça. E a partir dessa pesquisa, percebam que eu tentei mapear as 27 unidades da federação, só três tribunais me trouxeram essa informação. Pensem bem. Só três tribunais me trouxeram qual informação? Nós temos dados que mostram que quem participou de grupo reflexivo retornou ou não retornou para o sistema de justiça? Apenas três. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rondônia. A partir desse trabalho, fiz toda essa pesquisa porque as perguntas eram é efetiva ou não é efetiva essa metodologia? Podemos aplicar no sistema de justiça ou não podemos aplicar no sistema de justiça? A resposta foi positiva. se eu pegar uma análise dos três eu tenho das pessoas que passaram no grupo reflexivo os homens apenas neste momento da minha pesquisa 5,87% retornam ao sistema de justiça. Aí foi interessante que a minha pesquisa provocou o CNJ e provocou esse grupo de pesquisa dizendo espera aí esse juiz que participou de um grupo de CNJ gigante em que tínhamos material consegue um dado como esse? Ah não nós vamos ter que fazer também de novo e em 2022 e 2023 eu participo novamente desse grupo aí sim para a gente fazer um mapeamento efetivo e mais delicado e mais específico minucioso sobre essas questões e conseguimos levantar no primeiro mapeamento 312 e já em 2023 nós tínhamos 498 iniciativas de grupos reflexivos funcionando no Brasil Minas Gerais salta de 10 para 35 de 10 para 35 e aí nós fizemos um mapeamento sobre a efetividade dos grupos no Brasil qual o resultado das pessoas que passaram no grupo só 4,98% retorna ao sistema de justiça então a pesquisa que a professora Florelli faz e fez e trouxe para nós essas informações elas demonstram que se a gente aplicar essa metodologia humanística nós podemos trazer um pouco para esses homens em situação de violência doméstica a capacidade de refletir sobre os seus marcadores estruturais de personalidade qual deles Marcelo você identifica como primordiais eu vejo que se a gente conseguir primeiro o nome desses grupos reflexivos antes de fazer essa resposta a minha pergunta os grupos reflexivos são grupos reflexivos responsabilizantes esses grupos de agora saem dos grupos terapêuticos antigos os grupos de análise que a gente tinha antes e esses do sistema de justiça são grupos reflexivos responsabilizantes o responsabilizar e trazer demonstrar a esse homem que está no grupo que ele é responsável pelo fato que ele sofre consequências por esse fato ele transgride normas essa é a demonstração e que ele está ali não é por um convite e sim por uma imposição legal que se chama medida protetiva de grupo reflexivo responsabilizante então trabalha essa responsabilidade dele sobre o fato e a conscientização de que ele está ali no cumprimento de uma medida protetiva mas o grande marcador que a gente tem que conseguir nos grupos reflexivos é desamarrar a violência da masculinidade essa é a chave esta é a chave se a gente consegue trabalhar essas desamarrações eu vou tirar o que a senhora marcou na sua pesquisa em todos os dados a ação a sua preposição a violência em si a opressão a degradação porque buscando agora Bourdier esses marcadores de campos eles precisam de ter os seus prêmios ou seja as suas medalhas e para eu estar aqui naquele local a medalha deste homem para a masculinidade dele tomada é a violência é a força é o falar alto é o ser forte mostrar é o mostrar esse poder a sobreposição física da ação então os grupos de hoje eles trabalham nesses eixos principais e outros que a professora colocou é uma ação de escuta ativa então o conversar e o escutar eles por isso que a gente tem no mínimo dez sessões porque essas quatro primeiras são sessões de de catarse de falar de se revoltar de se opor do João da Penha aquela que a professora colocou é aquele essas quatro a pesquisa do professor Adriano Beires ela traz essas quatro primeiras são tensas por isso que também nós temos que ter duas dois facilitadores uma facilitadora e um facilitador é importante estar ali nessa situação do gênero ali e esses quatro primeiros encontros são nesse instante muito tenso eu participo às vezes eu participo anonimamente eu participo como se tivesse um homem no grupo estivesse lá por medida e tudo eu fico como ouvinte como eles não veem minha cara não sabem quem eu sou me chamam por outro nome eu fico lá disfarçado disfarçado e enxergando e ouvindo e participo aí eu provoco uma pergunta mas isso é injusto uma palavra injusto para eles na hora que a senhora coloca assim uma das motivações falta de diálogo mas você sabe qual que é a falta de diálogo para o homem machista é obediência você não me escuta você não faz o que eu faço você não colocou a minha roupa daquele jeito os meninos estão desarrumados por que não passou a cola da minha camisa daquele jeito bonitinho está faltando está faltando o que? está faltando café essa é a falta de diálogo eu não aguento mais tudo que eu falo ela vem com desculpa aí ela vem com aquela desculpa e dizia nossa senhora hoje está nervosa hoje ela está histérica hoje ela está ela está eu vou falar para vocês eu nunca vi vocês falarem assim esse homem está histérico esse homem está desequilibrado não é? só umas expressões que eu falo já vem com essa conversa de mulher para cima de mim porque eles estão esses marcadores voltados à estrutura de violência então eu posso assim trazer a vocês essa informação o material que eu ia passar era o material da pesquisa mas ele é intenso ele é denso eu não vejo necessidade eu gostaria de estar num outro momento aqui para a gente pudesse falar sobre essa pesquisa descer sobre detalhes e discutir sobre mais esses pontos vou marcar mais uma sessão depois e agradecer professora porque eu vim na verdade aqui com essa expectativa de estar aí como um ouvinte dela mas na hora que ela me falou eu já vi tenso eu falei eu nem vou dirigir não eu falei eu vou de Uber eu falei ah não eu vou logo de Uber de uma vez porque esse movimento até lá vai me ser preocupante aí ela falou assim não mas tem uma mesa para ficar lá na frente ali eu já estava tenso na hora que eu entrei eu falei já vou escolher uma pessoa para vir ficar do lado dialogar mas são essas as contribuições que eu quero trazer para vocês se quiserem ter mais um pouquinho também da pesquisa a minha também está à disposição e fico à disposição para os diálogos debates e me colocando aqui já como um atrevido para um retorno caso assim julguem necessário obrigado gente então pessoal eu posso vou começar com uma pergunta minha que eu estou louca para fazer fala vamos inscrever eu acho que eu não posso me empresta aí uma canetinha que a minha ficou na minha bolsa eu falei dentro do tema porque falei dentro do tema não a Mônica vai me dar aqui isso isso tem minha caneta aqui amém amém então eu tenho um dispositivo que está tremendo já marca quem foi que me levantou primeiro Elza foi a Constância Constância quem mais Monalice esse nome é chique quem mais Mília mais alguém Mônica Eliana quer falar já ou mas então fica à vontade você estava antes de todo mundo ou estava no terceiro tá então fica Eliana vamos para essa rodada primeiro depois a gente volta é bom deixa eu fazer minha perguntinha precisa porque está precisa por causa da gravação o Thiago está com um sem filho ele está reivindicando o meu nome o que vocês acham eu só queria introduzir uma coisa tem uma uma tendência entre os estudiosos homens que lidam com academia no campo das masculinidades que está tendendo a construir uma política para tentar superar os grupos reflexivos mandados pela justiça porque eu não entrei em discussão com eles sobre isso não mas eu entendi pelo que eu assisti tanto lá em Brasília quanto em Florianópolis na Universidade Federal de Santa Catarina no encontro fazendo o gênero eles estão com uma tendência de achar que o desempenho a eficácia dos grupos é menor porque os homens estão sendo obrigados pela justiça eu discordo frontalmente disso mas de toda forma posso colocar eu quero saber se o senhor está sabendo dessa tendência o que o senhor acha disso mas vamos chamar as outras pessoas Constância a senhora me lembra de responder eu tenho a resposta não mas vamos fazer uma listinha aqui de três em três e aí a gente vai é deixa ele responder mas só vai ser eu e a professora também gente então faz uma segunda pergunta e depois uma terceira e aí a gente nesse bloco o senhor responde pode ser? Oi bom dia bom dia a todas a todos estou maravilhada encantada com essa mesa o quanto instigante ela foi e está sendo gostei muito muito doutor Bete conheço bem e o colega também eu fico incomodada eu quero rapidamente colocar uma questão que me incomoda profundamente tá essa questão de feminicídio de violência vocês falarem violência 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 eu vou no fundo dessa violência que culmina muitas vezes em feminicídio as estatísticas estão aí para nos horrorizar a todo momento o que me incomoda muito o que eu gosto quero preciso ouvir é a questão dessa posse esse sentimento de posse tão arraigado que alguns homens trazem que provocam que levam porque a motivação de não sei aí eu não tenho pesquisa eu vou chutar 90% 100% das mulheres que são assassinadas ou que são violentadas profundamente é simplesmente porque querem sair da relação elas não querem mais elas querem sair e não podem sair então esse sentimento de posse que obriga o homem que leva o homem às últimas consequências quer dizer não é minha não é de mais ninguém eu imagino que passe isso na cabeça não deixo pra ninguém ninguém mais toca nela alguma coisa não sei porque não é o sentimento não existe sentimento de filho que impeça de ninguém ninguém impede um homem de trucidar de esfaquear 20 vezes uma mesma a mulher quer dizer uma coisa cruel sabe então isso me incomoda eu quero ouvir os senhores falar se possível sobre isso sobre esse sentimento tão forte arraigado que leva os homens a matarem a violentarem a serem tão violentos com as mulheres de posse obrigada Elza bom dia a todos são Elza Cataldo todos e todas eu estou muito impactada também por essa mesa pelo tema por tudo que ela está nos trazendo de reflexão mas principalmente porque a gente está preparando um documentário que se chama Quem Ama Não Mata o ato que é sobre a história do movimento Quem Ama Não Mata que foi marcado naquele momento por dois feminicídios e aí eu vou entrar muito naquilo também que a Constância está falando me instigou muito a questão se existe dentro desses grupos homens que cometeram feminicídios porque como a Beste falou as infrações ali me pareceram que eram mais que não chegava a morte chama de menor poder ofensivo isso está na lei isso e uma coisa que eu acho que o Marcelo começou a responder talvez também a partir dessa pergunta é se eles são obrigados eles são obrigados se eles são obrigados os homens que cometem feminicídios também estão naqueles grupos não estão isso não é de menor poder ofensivo pelo contrário os grupos são só de menor poder ofensivo são apenas alternativas oferecidas só para delitos de menor poder ofensivo essa é a questão aí a minha pergunta por que não incluir esses homens que efetivamente cometeram feminicídios isso é uma coisa que eu queria entender melhor outra coisa só para terminar é o grau de violência que marca esses feminicídios agora há pouco tempo dentro dos inúmeros casos que a gente vê de uma forma crescente acontecendo no Brasil existe um caso que não foi o único de um homem que esfaqueou essa mulher com a qual tinha um casamento de 28 anos abriu o peito dela que não é fácil de fazer porque tem uma força necessária e tirou o coração dela arrancou o coração dessa mulher então isso é muito sintomático sabe assim para a gente conseguir entender a profundidade dessa violência e a profundidade desse sentimento de violência e que está próximo dentro morando habitando esse homem então essa compreensão é difícil e será que a gente consegue entender isso e a gente consegue lidar com isso dentro de um grupo que eu imagino que seja muito complicado também coordenar esses grupos porque você está ali lidando com aquela pessoa que faz alguma coisa que para você é muito violenta e é muito difícil aceitar eu se estivesse num grupo desse eu ia ficar chorando o tempo todo eu ia para o banheiro chorar é que a gente chora só de ver o relato só de ler o relato a gente chora só para finalizar esse documentário está sendo feito junto com a Miriam Cris junto com Quem Ama Não Mata Beth é uma das pessoas é claro que será também participante e entrevistada porque tem um papel fundamental aliás Beth parabéns seu trabalho é brilhante estou aqui muito impressionada também com você e o senhor eu gostaria de dizer o seguinte só introduzir uma coisa muito importante ao falar de violência só introduzir o humor sabe e eu acho que a gente não pode perder o humor é isso então é isso obrigado agora então nesse bloquinho de perguntas a gente dá uma parada senão a gente mistura um pouco as coisas então eu vou fazer umas respostas rápidas e o senhor comente mais profundamente tem questões legais que eu inclusive não posso entrar bom então essa questão que a Constância coloca da posse eu penso que é o seguinte eu entendo que quando os meninos são educados e são formatados para subtrair a sua sensibilidade e implantar no comportamento uma racionalidade extremada e esconder toda a coisa do sentimentalismo para se misturar como proposta vamos dizer assim para não se confundir com o comportamento feminino e com o comportamento que poderia dar a noção de homossexualidade isso é um negócio que incomoda horrores dentro dessa normativa da masculinidade ele é retirado dele um percentual vamos não digo percentual mas uma porção da sua humanidade é assim que eu entendo que essa é a maneira como eles objetificam a mulher então a posse eu não diria que é um sentimento de posse é um sentimento de objeto e aí é uma posse eu sou dono de um livro eu sou dono de um carro eu sou dono de uma pessoa que vai me servir está certo? então é como eu falo uma coisa está conectada na outra o esquecimento que ele tem que cumprir para suportar ser formatado e aceitar essa formatação da sua masculinidade e conviver num ambiente social e sendo aceito por aquele formato de masculinidade e é isso que é requerido e é aceito porque não há outra possibilidade a não ser que a pessoa pire e vire uma pessoa fora da sociedade tipo isso ele está formatado e aí no campo específico desse tipo de outra formatação que envolve a questão da feminilidade e da masculinidade ele vai objetificar a mulher porque ele perde a sua humanidade na hora que ele tem que extrair toda a sensibilidade no processo de formatar essa masculinidade é como eu entendi à medida que eu fui refletindo estudando e entrevistando as pessoas essa é a parte que eu entendi depois a pergunta da Elza eu bom pergunta da Elza Elza me ajuda aqui que eu não estou lembrando a mesma coisa não estão nos grupos ah porque não aí já é uma pergunta para o senhor eu acho que você pode já começar respondendo porque não é para mim acho que vai essa essa pergunta ela é uma pergunta que ela tem a ver com a efetividade do grupo reflexivo nós conseguimos introduzir essa metodologia no universo das medidas protetivas as medidas protetivas elas ocorrem enquanto a mulher está viva ainda viva então eu consigo trabalhar no universo da medida protetiva é no campo da prevenção né é esse campo aí porque se você analisar delitos o potencial do delito a lesividade desse delito não podemos dizer que são delitos de menor potencial ofensivo porque o crime de violência psicológica para mim é o mais grave né que é degrado ele tira autoestima ele se submete a uma situação de subserviência está lá no artigo 147-A então é um delito que te traz ele pode não te trazer formas externas de você identificar esse delito mas pensem bem a professora Regina Nogueira nesse encontro é uma neurocientista ela traz a questão do reflexo pós-traumático quando a gente vai lá trabalhar essa situação da violência psicológica então qual é o tempo por isso que o movimento machista dentro do judiciário diz eu preciso ter um tempo para medida protetiva quando a gente está em debate essa primeira pergunta que eu faço a quem defende tempo de medida protetiva eu digo qual é o tempo do trauma se você me responder eu coloco uma tabela lá na minha audiência e digo trauma X tempo tal qual é o trauma qual é o tempo do trauma nós não vivemos em terapias nos ajustando às vezes um um reflexo na infância ele não me deixa eu posso ah então a medida protetiva vai ficar eterno aí o homem faz essa pergunta eu falei paciência pelo resultado que você realizou trabalhe para você também então essas formas aí do tempo a gente identificou que aplicando nessas infrações que tivessem um potencial lesivo menor que o feminicídio fizéssemos nas medidas protetivas o que que a gente saiu da jornada essa semana agora que o CNJ vai estabelecer uma resolução para que na execução da pena do feminicídio o homem que está lá cumprindo uma pena dentro do sistema penitenciário participe também de grupos reflexivos tem acesso a grupos de reflexão interessante o que nós temos agora mês passado foi legislado a política nacional de enfrentamento a mulher em situação de violência de gênero dentre as políticas nós conseguimos introduzir grupos reflexivos em todos os seus aspectos durante o procedimento criminal incluindo a execução da pena então agora nós temos mecanismos para na execução de uma pena não mais como medida protetiva mas sim como pena fazer com que esse que praticou a tentativa ou chegou ao feminicídio também faça grupos reflexivos podendo estender inclusive mais as sessões eu queria esquecer de registrar aqui também porque em Minas Gerais esse ano em janeiro a lei 14.604 também cria como política de estado os grupos reflexivos para nós foi uma luta porque nós tínhamos só políticas de governo política de governo só fica naquele governo então esse ano agora com a deputada Ana Paula Esqueira foi Ana Paula coordenadora da comissão de defesa de direitos da mulher e fizemos essa audiência pública defendemos a audiência pública e conseguimos essa legislação lá muito bom então a participação envolvendo vocês é o que a professora Silvia Pimentel colocou essa semana também lá na nossa jornal da professora Leila Vinhares que vocês conhecem muito bem que participaram é que participaram da elaboração da lei da lei Maria Pimentel na década de 90 porque ela vem desde a década de 90 só em 2006 que a gente consegue aprovação é que eu não posso usar a expressão ela me falou você não pode usar a expressão que você é feminista não feminista é coisa de mulher você é um você é participante você é um colaborador você é um simpatizante você é um participante da jornada é perfeitamente professora as mulheres são brabíssimas eu sou participante eu sou participante mas eu me corrijo sabe como a minha masculinidade está a todo momento sendo filtrada porque eu também sou cria desses marcadores gente eu tenho dentro de mim o pai gestor o meu pai também com as suas violências estruturais e culturais mas a todo momento eu vou me filtrando então ainda mais 10 anos estando com vocês e dentro do sistema judiciário super machista também muito e é muito você não sabe o que a gente já enfrenta de escutar que briga de vocês é um tititi que não tem que dar essa atenção mas a gente vai lá e fala e discute isso também e outra expressão que eu acho que a gente tem que fazer aí uma reflexão e que eu defendo e já o fiz como sendo aluno do professor Adriano Meiras é falarmos de masculinidade tóxica não existe masculinidade tóxica existe ela pode eu falo professor vamos usar então intoxicada entendem se eu estou intoxicado eu preciso de fazer um tratamento de desintoxicação eu não acho a minha masculinidade tóxica ela está pode ter ainda muita coisa que eu preciso ir filtrando então isso é importante porque na hora que eu falo masculinidade tóxica eu estou ligando isso aí a machismos a estruturais coisas que a gente também tem que começar a fazer essas reflexões sobre essas expressões mediáticas são complicadas não é professor? vamos deixar o pessoal agora fazer continuar? eu tinha uma resposta também para a senhora juntando com a da professora essa estrutura de posse o sentimento de não estar sob o controle o enfrentamento aquela estrutura cultural de que esse homem está nela também gera toda essa falta de compreensão professora a violência no estudo da masculinidade para mim é uma falta também de compreensão e de nortes muitos me perguntam o senhor está pedindo para mim não fazer isso mas quem me ensina algo diferente? essa é a pergunta que esses homens também fazem se eu vou na televisão eu tenho uma forma violenta se eu vou para a boteca tomar algo eu tenho uma forma se eu estou dentro do meu trabalho eu tenho um discurso também hegemônico então onde é que o senhor me fala para me procurar este caminho? eles estão perdidos estão precisando este momento gente eu falo para nós é um momento de muita falta ainda de horizontes por isso que nós temos que entrar com essa ideia de conversar sobre más masculinidades agora vamos voltar então a Iliana está pedindo porque ela já tinha feito pedido antes eu vou passar a Iliana depois passo para você só um minutinho por favor o microfone está gravando tudo obrigado queria agradecer a sua contribuição e do Felipe e da Beth que nos leva a uma reflexão mais sofisticada mais complexa sobre essa questão da masculinidade da feminilidade e eu fico sempre conversando lá com o pessoal do Quem Não Mata a gente lá tentando ver o que a gente faz e juntando pegando o gancho da Beth e do seu trabalho tão importante com os grupos de reflexão eu queria te ouvir um pouco porque eu fico pensando assim essas são medidas protetivas e esse trabalho de medidas protetivas e levando os homens a pensarem sobre a própria masculinidade e eu fico preocupada e fico querendo ver o que a gente pode fazer dentro do Quem Ama Não Mata que seja preventivo então eu fico pensando que o gancho com a socialização das crianças adolescentes uma vez a gente conversou sobre isso que eu fico pensando o que é que a gente poderia quais as possibilidades da gente fazer um trabalho talvez conjunto não sei mas de prevenção em escolas ou o que seja porque essa discussão ela tem que ser anterior a eles desenvolverem esse perfil violento porque ele tem que ser anterior porque se você faz um trabalho anterior você não chega lá ou chega menos chega numa porcentagem menor dessa masculinidade com essa característica violência e de assassinato e tudo mais é isso queria te ouvir um pouco o que você pensa por favor obrigado obrigada eu anotei seu nome a minha letra está tão ruim é Monalisa espera aí que ele já vai levar obrigada viu Thiago bom dia pessoal eu sou a Monalisa minha área jurídica e atualmente no quesito gênero eu atuo enquanto assessoria jurídica voluntária numa plataforma chamada mapa de acolhimento mapa do acolhimento uma das minhas perguntas seria até semelhante à da colega anterior mas eu queria saber se dentro desses grupos reflexivos que vocês estão trazendo tem a consideração do CEAPA que é um grupo que eu conheço de perto que é eu peguei a colinha que eu sempre me esqueço o nome é o programa central de acompanhamento de penas e medidas alternativas e também saber se dentro das pesquisas sempre desponta dois marcadores muito importantes que é a questão da classe e da raça porque muito embora a gente saiba que as violências de gênero elas conseguem ser bastante democráticas mas despontam enquanto mulheres negras as mais vítimas em estatística e como que isso desponta para vocês nas pesquisas e uma última pergunta que ia casar com a da colega que disse anteriormente seria no sentido de que a gente está sempre conversando num modelo talvez repressivo de quando já aconteceu de quando se instaurou um procedimento que vai desembocar num processo criminal para estar ali investigando os crimes que aquele violentador cometeu contra as mulheres e como que isso ficaria no campo preventivo considerando também a infância e a adolescência e ainda o nosso estado que tem esse modelo ainda muito conservador religioso e dentro também de um governo administrativo que pelo menos a meu ver caminha em passos de regressão é isso obrigada vamos pegar uma última que seria Miriam vamos fechar com Miriam e Mônica porque acho que não tem mais ninguém inscrito exatamente bom o que eu queria dizer é o seguinte reverberando um pouco o que a Elza falou a importância de manter o humor no trato de certos temas que são tão pesados me lembro inclusive das dicas para o próximo milênio do Ítalo Calvino falando da necessidade da leveza por mais que a cena seja trágica o escritor descrever aquilo com leveza e aí é por aí que eu acho realmente importante pensar não só leveza o humor mas ver de um outro jeito de um outro ângulo também às vezes então por exemplo eu acho interessante que eu recentemente tive contato com dois homens digamos não sei se como a gente fala é um marido aluguel outro um agente penitenciário e os dois que não se conhecem falaram uma coisa que me surpreendeu muito também na veia do humor ele falou os dois falaram a mesma coisa eu venho lá não sei de onde de ônibus o ônibus está lotado tem um lugar ao lado de uma mulher prefiro ir em pé porque se eu sentar do lado dessa mulher tiver qualquer coisa esbarrar a mulher achar que eu peguei qualquer coisa até eu explicar vai ser muito complicado eu prefiro vir em pé lá lá de Esmeralda até Belo Horizonte é uma hora e tanto então eu percebo nessa fala e também acho uma coincidência a Constância estar aqui porque uns anos atrás ela se envolveu em uma discussão no estado de Minas sobre a questão de um suposto medo também dos homens era como psicanalista o Carlos Perthold o nosso conhecido o Carlinhos onde ele falava em ter tantas coisas que ele percebia no consultório principalmente acho que jovens medo dos homens diante das mulheres influenciadas pelo feminismo etc, etc, etc sem vitimizar mas também responsabilizando eu queria saber do doutor Marcelo se nesses contatos que o senhor teve nos grupos se o senhor também percebeu isso um certo medo porque às vezes o outro lado da violência também tem essa questão do medo diante do novo o medo diante da perda quando um homem perde uma mulher muitas vezes ele perde tudo ele perde a família ele perde os cuidados ele perde a inserção social aparentemente muitos tem esse medo que leva à violência que não se justifica mas eu só gostaria de saber isso se o senhor percebeu nesses grupos a Bete também trabalhou com isso se havia também a questão do medo diante de mulheres que se renovaram mais do que os homens Mônica e o Francisco meu filho quer perguntar também depois da Mônica e aí fecha Bete doutor Marcelo esse trabalho que vocês esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso pesquisa da Bete e agora essa notícia que o senhor deu pra gente da inclusão também dos homens que praticaram feminicídio nesses grupos reflexivos que eu acho que seria uma coisa fundamental mas eu não tenho humor nenhum em relação a esse assunto infelizmente e eu gostaria de eu estou notando que parece que há uma naturalização dos feminicídios nós acabamos de ver essa semana uma mulher sendo esfaqueada numa avenida Antônio Carlos e carros passando pessoas passando e ninguém parou ninguém atropelou esse cara eu gostaria a gente ver que Belo Horizonte tem mais de 480 bairros uma única delegacia especializada em atendimento a mulher vítima de violência nós temos uma única casa de abrigamento de mulheres violentadas então eu gostaria de saber agora vem agora essa política de estado de homens que praticaram feminicídios participarem desses grupos o que que a justiça pode fazer para cobrar do estado que essas medidas por exemplo lei Maria da Penha há quantos anos que nós estamos aí e apenas uma delegacia especializada no município enorme que é Belo Horizonte e apenas uma casa de abrigamento o que que a justiça pode fazer para cobrar do estado que de fato ele implemente o que a justiça determina bom dia quase boa tarde primeiro parabenizar vocês pelas falas né e queria perguntar sobre subnotificação de casos que no Brasil é enorme e em outros países que combatem melhor essa questão de violência na Suécia por exemplo quase não tem subnotificação imagino que seja porque as mulheres se sentem mais seguras para denunciar e o que que vocês têm de proposta para tratar isso bom então gente eu vou deixar eu acho que o juiz tem mais coisa para comentar do que eu assim rapidamente sobre a questão da educação só que a Eliana comentou a gente tem a videopeça dirigida pelo Pedro Paulo Cava e nós temos tido algumas experiências de levar para jovens que é um espetáculo pesado a partir de 16 anos só que a gente apresenta para jovens em colégios escolas públicas eu tenho levado o último que eu levei foi no Barreiro e foi uma experiência muito impressionante as meninas reagem mais elas perguntam mais do que os garotos mas depois a professora que me fez o convite para levar para essa escola estadual do Barreiro escola pública estava um auditório lotado foi uma noite ficamos até sei lá depois eu saí de lá meia noite porque os professores quiseram fazer uma reunião comigo ainda foi bem interessante foi muito impressionante a professora que me convidou ela me disse olha vai ser uma experiência para esses garotos que eles jamais esquecerão vai ficar escrita na história deles então eu acho que a gente tem um instrumento na mão e eu acho que nós temos que fazer uma programação eu sozinha não dou conta de ir em tudo quanto é lugar mas eu tenho um propósito de levar isso para várias cidades do interior a gente levou já para algumas e para grupos de mulheres também então eu acho que é uma experiência que a gente começou a gente tem um material na mão que nós temos que valorizar e ampliar e a desembargadora que no Tribunal de Justiça de Minas Gerais dirige a desembargadora evangelina dirige a coordenadoria de violência doméstica familiar fez um convite meio implícito até agora não efetivou de que a gente do queima não mata poderia levar essa experiência para aquela lei maria da pena nas escolas que a UAB já desenvolve e elas participam o TJ participa se nós queríamos também participar ficou meio que um convite assim que ainda não mas o senhor como tem acesso lá vê se a gente pode depois se efetivar isso seria uma forma e aí vamos passar a bola para o senhor tem muita pergunta vamos ver dá um resumo aí posso te ajudar? me deixou sozinha deixa não quem fala de classe e raça é a Monalisa quero só fazer um comentário assim que há um dado mundial que também envolve o comentário que o Francisco fez entre 10 a 11% dos casos de violência cometidos a maioria dos países no mundo não é no Brasil mas é um dado que é corroborado pelo aquele atlas que o professor Sapori aqui participa o Fórum Nacional de Violência de Segurança Pública que sempre divulga um atlas anual ele corrobora esse dado em 2016 divulgaram isso 10 a 11% dos casos de violência cometidos no país chegam às delegacias e aí isso tem a ver talvez com o comentário da Mônica de que porque há só uma delegacia em Belo Horizonte então provavelmente falta de delegacia segundo deve ter a ver com o problema que o Francisco coloca de falta de segurança das mulheres também para denunciar há uma ausência de sensação de segurança isso é um negócio óbvio eu acho porque se estão matando as mulheres a céu aberto no meio das avenidas principais e ninguém da sociedade toma atitude alguma naquele momento não digo cometer outro delito que é matar o sujeito atropelar mas pelo menos aprisionar ali chamar a polícia sabe sei lá Deus o que enfim está ficando uma coisa eu concordo aí com você passo a bola para o senhor nós temos esse projeto que o Justiça vai à escola Maria da Penha vai à escola o que que o é um programa um movimento que quem ama não mata pode fazer como eu faço parte também da coordenadoria a gente incluir vocês se quem vai à escola Justiça vai à escola mas para que gente eu acho que a gente tem que reformular as nossas falas nas escolas nós temos que falar sobre masculinidade é isso que é o nosso espetáculo não podemos mais ficar eu vir aqui falar para vocês quais são os tipos de violência qual a medida protetiva qual o tempo dessa medida não é isso a raiz nós sempre nós sempre trabalhar o motor que gera violência o motor está dentro daquele homem na situação de violência vocês estão sofrendo algo de alguém quem masculinidade que precisa passar filtros nela e ele precisa de referências quais são as referências a linguagem que vocês vão levar nas escolas então se eu for lá falar da menina falar como é que eu saio do ciclo e o menino está sentado lá e faz menos perguntas por que faz menos perguntas porque ele não quer ser o enxerido ele não quer ser o participativo ele não quer ser aquele menino que fala demais tudo é o que tudo agrega a uma ação o que feminina então eu tenho que mostrar para esse menino que ele pode ser participativo ele pode ser sensível ele pode falar de maneira gentil ele pode ser acolhedor ao falar e eu tenho isso nem o justiça vai à escola tem outro dia eu estava falando vou às escolas vou à construção civil nós temos um programa que chama construindo igualdade na construção civil nos canteiros de obra nós criamos ele em 2016 porque ali é um local de fala nós queremos local crônico mas lá a gente leva qual a fala masculinidade porque através da masculinidade eu posso encontrar todas essas estruturas que são o que comportamentais mas ligadas ao padrão do patriarcalismo às vezes o bater às vezes o limitar às vezes o romper é cultural eles fazem como se aquilo fosse normal automático automático o que está na mente é cultural é um ato que eu aprendi então eu posso fazer agora qual o programa que leva a essa discussão de masculinidade na escola não tem por que? eu não posso falar de gênero não estou mas professor eu não estou aqui falando não é crítica ao feminismo do qual eu sou participante o professor pode criticar professor eu já me eduquei já me eduquei por que? é domesticar me deu uma filtrada eu já queria também me apropriar do movimento vai lá mas é porque vocês precisam discutir masculinidade nos seus programas outra crítica que eu fiz no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do qual eu fiz parte da formulação dele eu parte assim eu trouxe a pesquisa terminamos e tudo na hora que terminou bateu o martelo eu falei gente nós falamos sobre masculinidade no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero não mas eu era voto vencido gente eu estava podando eu não quero esse assunto eu falei tá bom eu vou respeitar mas eu não vou deixar de levar a minha crítica só duas palavras tem quando trata de justiça do trabalho então veja qual o ponto vocês podem participar podem podem vir para o programa da justiça e rede podem mas tragam essa conversa porque eu estou fazendo a crítica a minha instituição eu faço lá na hora aí eles passam o programinha assim tal bacana eu vou falando que programinha eu desvirtuo para masculinidade aí eu falo você está falando me deixa gente me deixa um bocado não é fácil não é gente então eu acho eu respondi a questão que você colocou é do gênero e raça esse recorte gente é super importante porque a gente tem que fazer essa interseccionalidade a gente tem que fazer essa interface hoje não se fala de violência de gênero sem fazer interface interseccionalidade porque nós estamos não tratando aqui da mulher branca da mulher que tem classe não ela é interseccionalidade porque 68% são as mulheres negras peliférias que sofrem esse tipo de violência não trabalham tem os filhos a estruturação precária então essa nossa pesquisa não é que trata a mulher branca é para ter essa mulher negra então tem que fazer esse recorte de raça porque pensar na violência de mulher branca é pensar nessa violência mas vamos pensar na violência de uma mulher negra e nos grupos reflexivos os homens pardos são a grande a grande maioria e é a classe trabalhadora que denuncia no Brasil na nossa pesquisa também isso aparece esses marcadores são importantes de se falar eu estou falando aqui de mulheres negras que são a sua maioria para trazer essa discussão sim nós temos que fazer esse olhar eu vou levar agora estendendo uma resposta nós temos nove casas oito casas de acolhimento aqui de mulheres que estão em situação de gênero oito mas pensem aí é o que eu falo o que a professora Regina diz na hora que eu vou aplicar uma medida eu tenho que entender qual é o universo daquela mulher que está naquela situação vamos pensar da mulher negra peliférica que trabalha de faxina sofrendo agressão mínimo três, quatro filhos dizendo uma lógica menor sofre agressão está sob situação a senhora quer ir para a casa de acolhimento quero vou para a casa de acolhimento aí pão dá a medida quem vai cuidar dos quatro meninos oito em Belo Horizonte oito em Belo Horizonte mas é assim é porque não é secreto os endereços sauditos você não pode você não tem acesso a isso nem eu posso ter acesso a ela entendeu? nem eu posso ter acesso a ela eu não posso ter na hora que eu encaminho só me vê informações é preciso é preciso mas eu digo quem cuida aí eu pergunto leva as crianças e deixa trancada enquanto ela vai trabalhar a escola a dinâmica da escola quem faz isso? complicado então quando eu falo desse universo quando falo dessas estruturas eu também tenho que centrar nesse mundo delas não é micromundo subnotificações eu falei todas ou não? subnotificações subnotificações o que nós temos entender um pouco sobre o fenômeno de feminicídio está sendo grande ele é maior claro isso ele está sendo enorme nós temos que compreender que essa qualificadora é de 2015 ela é de 2015 ela nasce do movimento feminista no judiciário que diz palavra gera realidade eu tenho que dar nome a essa infração tanto é que existe um movimento de tirar da qualificadora e formar crime de feminicídio não há um crime de feminicídio existe uma qualificadora no crime de homicídio estão vendo a heteronormatização homensídio quando eles perguntam se tem que criar então um crime de homicídio do homem já existe homicídio mas o que você está criando? é gente eu estou toda hora combatido vocês acham que sentam um tanto de homens para me combater o negócio? eles racham em cima de mim com essas conversas eu falei assim mas está aí homicídio o que vocês querem mais o que? eu quero um feminicídio por que não? porque gera realidade é marcador por que nós não falamos todos e falamos todas e todos? porque é marcador de realidade gente eu estou entusiasmado porque é bom eu infelizmente tenho que encerrar gente mas eu estou sendo aqui disciplinado por tua mãe obrigado gente obrigado aplausos 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 aplausos